Oi, olá! Agora são 14 horas e 3 minutos, yay! Na vida dessa pessoa que vos fala. Hoje é dia 30 do 5 de 2014 e eu tô indo agora a mercado. Eu passei a manhã inteira limpando a casa, faxinando, porque hoje é sexta-feira, né? Então eu passei a manhã inteira faxinando a casa, arrumando tudo, porque eu gosto de deixar, como eu disse pra vocês já em vários outros vídeos, quando é sexta-feira eu gosto de deixar a casa toda arrumada. E aí eu fiz as minhas unhas, olha, passei um roxinho clarinho aqui e um roxo escuro aqui. Ambos da Revlon, acabei de postar no Instagram, acabei de postar essa foto aqui no Instagram. Mas se você não segue, todos os links, todos os links, Pinterest, Tumblr, Blog, Facebook, Fanpage, Instagram, estão aqui embaixo do vídeo, no box de mais informação e eu acho que tem um pelo na minha boca. Enfim, é isso, a gente tá indo no mercado, estamos já na parte da tarde do dia. Eu vou mostrar agora daqui pra frente o que é que eu vou fazer, tá? E você vem comigo, você não tem escolha, tá? Não te dei escolha, vem comigo. Olá, são 14 horas e 20 minutos, eu acabei de chegar aqui no mercado, onde eu vou pegar a água e eu vou mostrar pra vocês. Antes eu vou tomar um chá na minha garrafinha da Disney, olha, eu comprei na Disney. E é um chá de frutas vermelhas, super gostoso. Gente, os chás que eu tomo não vai açúcar nem adoçante, eu não gosto de tomar nada doce pra me refrescar, entendeu? Então é só com gostinho mesmo, é tipo uma água com sabor. Então vamos lá colocar a água nos galões? Então, olhando, cá estou eu com as sacolas, com as pets que eu vou jogar aqui e com os galões. Então primeiro eu vou jogar o lixo descartável aqui, ó. Eu tô toda enganchada aqui, câmera, sacola no meu braço. Mas primeiro a gente joga o lixo aqui, ó. Tem essa parte de reciclagem na entrada do mercado. E depois eu vou pegar a água. Bom, gente, agora eu já peguei a água. E agora eu vou em outro mercado pra poder fazer compra. Gente, tá muito, muito, muito calor. Eu não sei nem quantos graus está. Mas se eu souber a temperatura eu conto pra vocês. Eu dirijo ouvindo música bem alta. Então até daqui a pouco. Gente, Ita de mi vida, se eu pudesse e o dinheiro desse, amanhã eu gostaria de ir pra Shimoda. Que é a praia da província de Izo. E a praia mais bonita que eu já fui aqui no Japão, que é a praia de areia branca. Porque as outras praias tem areia cor de cinza de cigarro. Assim, as praias do Japão não são bonitas. E, gente, desculpa se eu ficar mostrando as minhas unhas. Porque eu sou de unhas feitas e compridas. E provavelmente eu vou ficar mostrando, mostrando-as pra vocês. Bom, enfim, errei tudo o português. Se não abriu, eu vou lá. Shinjirarenai, gentita de mi vida. Imanokyo ni juhatidon. Tá? A temperatura agora é de 28 graus. Se não abriu, eu vou lá. Gentita de mi vida. Acabei de parar aqui no mercado. E olha isso. Eu vim no trânsito com os vidros todos abertos. E eu já tomei praticamente todo o meu chá. Acabou de acabar. E eu to com bigode de chá. E eu vou descer aqui no mercado, fazer compra. Gentita de mi vida, eu preciso ir pra praia. Sério, sério. Tá calor demais da conta. Eu estou de bermuda, mas eu estou de manga comprida. Porque eu não posso queimar os meus braços. E eu também tava dirigindo de luvinha. Então eu vou lá e daqui a pouco a gente fala, tá bom? Do céu, acabei de colocar a compra aqui, ó. Nossa, eu tô morrendo de calor. Comprei um chá enorme aqui pra eu tomar. Um suquembi chá, que é uma combinação de trigo com algumas ervas e algumas coisas. Porque eu gosto muito de chá de trigo. E meu carro tá parado aqui. E eu vou colocar o chá aqui dentro e vou devolver o carrinho. E já volto. Gentita, eu vim aqui devolver o carrinho e também fui ao banheiro. E olha, aproveitei pra mostrar essa maquininha do Wampaman pra vocês de suco. Eu adoro o Wampaman. Olha que kawaii. E agora eu vou ali na outra parte, onde vende mudas de plantas. E eu vou dar uma olhadinha lá se tem muda de chuchu. Então eu já volto. Eu tô com uma câmera maior. E tipo, as pessoas vão ver que eu tô filmando. Então daqui a pouco eu vou... Oi, olá. Gentita de minha vida, estou morrendo de calor. Eu cheguei no carro agora, são 16 horas e 17 minutos. E eu tô indo pra casa porque tá muito quente. E daqui a pouco eu falo com vocês, tá bom? Então tá bom. Oi. Olá, eu já falei pra vocês que eu ia pra casa. Mas eu vim aqui no Daiso. Eu queria vir aqui no Daiso. Olha. Desculpa, engasguei com a própria salinha. E agora eu vou entrar aí que eu quero ver uma coisinha. E graças a Deus já tá... Já são quase 4h30. Então já tá bem fresco. Aqui é um mercado. E aqui tem um Daiso enorme. Enorme, enorme, enorme. Olha. É bem grande. E do lado de cá tem um game. Mas eu não vou filmar aqui dentro. Porque, tipo, tá vazio. Dá pra ver que não tem muita gente. E daqui a pouco o povo não pode filmar dentro das lojas. Senão eles vêm e reclamam. Tá bom? Então... Uma pena, eu queria até mostrar pra vocês. Mas eu tô com chiclete na boca. Olha que coisas kawaiis. Aquele ali. É tudo muito kawaii. E é bom que é tudo... 8 yen com imposto. A 108 ienes. Um dólar e alguma coisa. Um dólar? Menos de um dólar? Sei lá. Eu acho que é menos de um dólar. Eu quero curtirinha. Mas eu quero um jogo americano novo. Porque os meus tão muito sujinhos e velhinhos. Então é isso, tá? Então eu vou olhar. Rapidinho. Meu rosto tá queimando o calor. Apesar que eu estou... Eu não saio de casa sem protetor solar. Tô na mão, no rosto. Mas... Porém, se eu devia com tudo, está muito quente. Tá bom? Então eu já volto. Até daqui a pouco. Gentita de mi vida. Estou aqui ainda no Daiso. Estou lá no estacionamento. E, gentita. Deixa eu te contar uma dúvida muito cruel aqui. Bom, enfim. Deixa eu contar primeiro a história do jogo americano. Foi o seguinte. É uma coisa. Achei um lindo. Só que, porém, todavia, contudo, só tinha um. O que é que eu vou fazer com um jogo americano? Tipo, não tinha mais nenhum. Porque se tivesse dois, dava pra mim usar. Quando tivesse apenas eu e o Renan. Fiquei chocada. Procurei tudo. Não achei o par. Não tinha. Daí, depois. Todos que eu achava. Ou tinha três. Não tinha quatro. E, tipo assim, não era nenhum da cor. Sabe por quê? Porque eu vi aquele. E aí, eu fiquei querendo aquele. Ele era mais bonito de todos. Enfim. Aí, não comprei, gentita. Depois eu vou em outra loja. Porque eu não ia comprar só por comprar. Porque eu não gostei, realmente. Aí, eu fui lá. Olha. Lá no mercado. Lá no mercado. E a melancia. Um corte, assim, ó. De um sexto. É isso? Como é que lê isso, minha gente? Enfim. Eu tava 277. E eu peguei dois. E aí, fiquei me pensando. Juntei eles aqui, ó. Juntei eles aqui, sabe? Juntei eles aqui. Não dá meia melancia. E nem dá um quarto. É mais de um quarto. Porque era um sexto. E eu juntando essas duas partes. Quanto é que dá? Gentita inteligente que me assiste. Pois é. Eu sou péssima de matemática. Enfim. Fiquei vindo de lá pra cá pensando. Um sexto de melancia mais um sexto de melancia. Quanto é que dá? E aí? E responde, pessoa. Pois é. Tô esperando a sua resposta. Enfim. Comprei essas duas melancias porque tudo que tava gelado e parecia refrescante, estava me atraindo hoje. Realmente, eu estou com calor. A pessoa com calor fica consumista. Compra melancia, compra açúcar, compra água, compra melão, abacaxi. Foi isso que eu comprei hoje. Laranja, tá? Pepino. Broto de soja, de brócolis, de tudo quanto é coisa. Gengibre. Some. Tudo. Tofo. Tudo pra comer gelado. Porque a pessoa tá com calor, tá? A pessoa vai com calor pro mercado. A minha mulher tá me olhando, pensando que eu sou louca. Mas, enfim. Fiquei até com vergonha agora. Daqui a pouco eu volto. Tô com calor, gente. Mas me diga quanto é que deu essa melancia aqui que não deu metade? Deu mais de um quarto? Pois é, né? Eu não sei o dilema da melancia. Então, até daqui a pouco. Eu volto daqui a pouco lá de casa. Te prometo. Quer dizer, eu acho. Olá, gente. Tá só umas 5h20 e eu acabei de chegar em casa. Desci as compras. Tá tudo aqui no Genkan ainda, que é a entrada. O Renan acho que deve tá vindo, porque ele tem um intervalo 5h20 e ele não me mandou mensagem. E normalmente, assim, se ele vai fazer hora extra, ai, que calor, ele manda mensagem me avisando. Ou também, na hora que ele sai, ele manda mensagem me avisando. Então, ele deve tá trabalhando ainda, fazendo alguma coisa, terminando pra vir embora. E eu estou aqui, gente, de frente com a compra. Eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui no chão, nas sacolas. E eu vou guardar essa compra. Eu queria muito que o Renan lavasse meu carro. Tá cheio de pó de... Cafum. Tá cheio de cafum. Pólen. No meu carro, do Matsu. É um pinheiro que... O Japão é lotado desse pinheiro. E aí, dá... Ele solta um pó amarelo. E meu carro tá todo sujo e eu passei a mão lá. Se eu passar no meu nariz, que acabei de passar, né? Vou ficar tudo coçando. Mas, enfim, gente. Vou guardar tudo aqui, organizar. Antes eu vou mostrar pra vocês. E daqui a pouco eu volto. Olha, eu só desci as compras do carro. Fui umas três vezes lá. Tem a água que eu peguei, as compras. As coisas que são geladas são dentro daquela bolsa térmica. Então, eu vou guardar tudo isso. Tem mais compra aqui em cima. Tem o chá e tudo mais. E eu tenho que passear ainda com a Nami e com a Sora. Queria lavar o carro. Tenho que molhar as plantas do jardim. Fazer o jantim. Tem muita coisa ainda nesta vida dessa pessoa. Quer lavar o cabelo. E daqui a pouco eu volto, tá? Olá! Oi! Oi, Pubina! Eu tô de sorte. Não sobe na minha perna, senão você vai me arranhar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ai, meu Deus! Eu sou muito linda! Gente, dia 1º de junho é aniversário da Nami. Eu vou fazer Kiyu Sai. Kiyu Sai! 9 anos, tá? E tem um bolo lá na geladeira guardado pra ela. É secreto, tá? Minha mãe comprou no pet shop um bolo de molangogo. Então tá. E o bolo é congelado. Daí amanhã que é sábado eu vou deixar ele tirar do congelador e colocar na geladeira. Daí ele descongela. E domingo, que é o aniversário da Nami, eu vou servir o bolo pra elas. Então deixa eu guardar aquela bagunça lá de compra. E daqui a pouco eu volto. Agora eu terminei de gravar o vídeo e eu vou guardar essas compras que tá bem quente. Bem quente e eu tô derretendo. Já tô até estressada de calor. E daqui a pouco eu volto. Então eu guardei toda a compra. Vou lavar a louça ali que tem a marmita. O Renan chegou e colocou a marmita ali e tudo mais. E aí eu quero colocar isso daqui no sugar. Só que antes eu vou lavar porque eu tirei e não coloquei. E pode ser que esteja sujo. Não tá grudento, mas... Porém, tudo a ver com tudo. Eu vou lavar. E daí tem esses daqui. Esse melão não coube na geladeira. Eu vou ter que partir pra poder colocar na geladeira. E aí eu vou lavar a louça. E daqui a pouco eu volto. Então, eu lavei. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu lavei. E isso daqui é um filtro. Parece uma toquinha de cabelo, né? Mas é pra você colocar aqui, ó. Pra sugar o ar. Pro sugar o ar. Se é que isso faz sentido, mas tudo bem. E depois você coloca. Eu mostro pra vocês o resultado final. E é isso que eu estou fazendo agora. Fica assim, ó. Daí, tipo, pega gordura e tudo mais. Então, eu sou bem enjoada na minha casa, tá, gente? Acho que cada um tem que ser do jeito que gosta. Então, assim, eu me sinto bem assim. Com tudo limpo, tudo arrumado. Então, eu deixo tudo limpo, tudo arrumado. Não gosto de nada bagunçado, nada de cima da cozinha. Nada, sabe? Nada, nada. Tudo limpo, sabe? Então, daqui a pouco eu volto que eu vou guardar o que sobrou. Sobrou um, veio quatro. Então, até daqui a pouco. Estou lavando roupa também. Então, agora, deixa eu ver que horas são, gente. 18 horas e 26 minutos. Eu estou fazendo um manjar. Eu ia falar pavê, mas não é manjar. É manjar, é com leite de coco. Olha como que é o leite de coco. É uma massa cinza. Tipo, eu não sei de onde que isso daqui é. Se é da Tailândia, se é da Filipina. Eu não sei. Tailândia. E é assim, ó. Parece massa corrida. E aqui tem a por um. E aí eu vou fazer a massa, o creme, sei lá, o corpo do manjar. É light, sabe? Com meio light, diet. Com adoçante e leite sem gordura. E leite de coco normal. Nossa, estou péssima para falar. E eu ainda não liguei o fogo. Vou ligar agora. Eu acho que é... Eu vou ter que precisar mexer, ficar mexendo sempre, continuamente. E daí, gente. Então, provavelmente não vai dar para mostrar para vocês hoje. Porque vai... Não vai ficar pronto hoje, né? Tá bom. Mas, porém, todavia, quando se der, eu deixo aqui no vídeo, tá? Na hora de editar e tudo mais. Então, eu vou mexer o meu manjar para não empelotar. E daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Me deixa cozinhar, pessoa, tá? Daqui a pouco eu te falo o que eu vou fazer de bom nessa vida, tá? Então, tá. Até daqui a pouco. Então, gente. Está de milhida. Acabei de fazer, ó. Só que está quente ainda. Coloquei aqui na forma como manda o figurino. E está aqui em cima de um negocinho de madeira. Porque aqui não pode botar coisa quente. E aí, depois que ele esfriar. Que vai demorar um pouco porque está calor. Normalmente no inverno as coisas esfriam super fáceis. Super rapidinho. E depois que esfriar, eu vou passar um grapo e filme plástico. E levar à geladeira, tá? Então, eu vou ter que ver aqui a pouco. Olha, o Renan lavou meu carro para mim. Muito obrigada. Estava cheio de pólen. Estava terrível. Você ainda está lavando? Está molhado ainda, né? Você lavou o céu? Não. Não sei de onde está vindo o pólen. No ar, né? No ar, né? Eu ia molhar as plantas agora. Mas o Renan molhou para mim. Tirou meu tanoshimi. E agora eu não tenho nada para fazer. Não sei se... Lavar sua moto. E a Irana, não quero lavar a moto. Eu queria molhar a planta. Eu acho que eu vou botar uma pedrinha ali na Arasberry. Para ficar mais bonitinho. Uma pedrinha branca que eu comprei. Fica bonitinho, né? Mas só que acho que... Será que pode? Não sei. Vou mostrar minhas plantinhas para vocês. Olha aqui. Essa pedrinha, ó. Eu coloquei mais aqui no bonsai. Porque tinha acabado. Olha, está até branco assim o potinho. E olha meu bonsai. Quem lembra? Eu ganhei de aniversário do Renan. E eu cortei as folhinhas. Que o marido da minha amiga, ele veio aqui em casa. Eu perguntei para ele como é que cortava. Aí ele me falou. Que ele... Acho que ele entende de planta. Ele gosta de planta. E aí ele me falou onde eu tinha que cortar, ó. Para ficar no formato de bonsai, né? Porque eu não sei muito bem cuidar. Então, eu perguntei para ele. E ele me falou. Me explicou onde eu tinha que cortar. Fazer a poda. E aí eu fiz. É um pé de humê. É um pé de humê. E fica lindo. Cheio de... Fica super rosa. Fica muito bonito. É um rosa claro. Ah, é um rosa claro. Não, é branco. Ah, tá bom. Então. Então, vejam aí nas fotos do meu aniversário. Sei lá. Vlog do meu aniversário. Em algum lugar. E aí me digam se esse pé... Se essa rosa é branca ou rosa... É um rosinha muito claro, gente. Quase branco. Aqui. Tá bom. E aí aqui estão as minhas plantinhas. Ó. Kawaii. Eu comprei ontem. O Renan nem viu. Linda. Eu comprei. Estava uma promoção. Na verdade ela custa 200 ienes cada uma. E estava por 100 ienes. E com o imposto estava 108. Kawaii, né? Olha a kawaii. Ó. São suculentas. Eu tinha várias que eu ganhei de aniversário. Acho que no meu aniversário de 30 ou 31 anos. Uma amiga minha. E só que elas morreram. Não sei o que acontece com a pessoa que mata a suculenta. Acho que dá muita água para o pobre. E essa daqui eu comprei por Godwin. A pata de vaca. Tá vendo como que ela é? Parece uma patinha de vaca. Ela tá um pouco doente. Por isso que a mulher me vendeu por Godwin. Ela era R$198. Mas é que como ela tá morta, a mulher me vendeu mais barato. Sabe a planta morta? É nada. Ela falou que se eu desse água, talvez ela sobreviveria. Aí por R$50,00... E esse aqui é o meu pé de azeitona. Que eu também comprei numa big promoção. Que esse pé de azeitona é super caro. E esse aqui eu comprei por Godwin. Tá certo. Ele é um mini pé de azeitona. Mas o moço diz que ele vai crescer. Que por enquanto eu podia colocar ele. Eu coloquei num pote maior do que tava, né? E com o tempo é pra eu ir colocando em potes maiores. Esse potinho aqui de baixo é só pra não sujar, tá vendo? Não tem buraco, tá vendo? Só pra não sujar aqui a janela. E lá está o meu jardim, tá? E lá naquele pé branco, ó... Aquele vaso branco ali é o meu pé de framboesa. Eu acho que eu vou lá colocar uma pedrinha dessa em cima dele. Eu não sei se pode, mas fica mais kawaii, né? Então tá, tá um vento delicioso. Vamos tá até daqui a pouco. Oi, olá. Eu não sei que horas são porque o meu celular tá lá dentro. Na cozinha, em algum lugar dessa casa perdida lá. Eu tava tirando o mato lá da hortinha. Que é depois da cerquinha. A gente colocou essa cerquinha que é pra na minha sora não... Ir lá fazer xixi, cocô, essas coisas nas verduras. Então elas só ficam aqui nessa parte. E eu coloquei esse caminho aqui, ó. Porque elas não gostam muito de pisar na pedra. E aí eu plantei as mudinhas de girassol ali. Acho que o Renan já acabou de lavar o carro. Tava colocando as capas nas motos. E as Soria e Nami tão aqui no meu colo. Né, Bubis? Dá oi, Nami. Ai, a capa caiu, mamãe. Vai cair em cima da sapentinha. E é isso. Depois eu falo pra vocês que horas são. Né, Sora? Sora, vai, Sora. E eu estou aqui de pé descasso. Porque eu acabei de lavar o meu pé e o meu chinelo. Estou de pé no pau. Então tá. E aí daqui a pouco minha unha tá cheia de parro embaixo. Essa daqui, acho que minha lua tava furada. E aí entrou tudo terra. Eu vou lavar daqui a pouco. Então, acabei de falar com vocês ali fora. Lavei as... Entrei, lavei as mãos. E são 19 horas e 31 minutos. 32. Então eu vou colocar o manjar. Acho que já dá pra colocar na geladeira. Já tá mais... Já tá a temperatura normal. E acho que agora eu vou tomar um banho. Ou eu vou fazer uma salada. Ou eu vou fazer alguma coisa. Mas eu te conto já, já. Olá, boa noite. Que horas são? 20 horas e 31 minutos. Não, não vou filmar o seu olho. Olha o olho de bicho dele. Que horror. Que feio. Esse é o nosso jantinho. Tá com a boca da Nami? Hã? Você tá com a boca da Nami? Que horror. Então tá. Aqui tem saladinha. Saladinha. Que eu botei o pratinho aqui pra ele pôr a saladinha. E aqui tem tofu. Com molho de gengibre e shoyu, azeite. E este é o meu jantinho. De hoje. Tá bom? Então agora eu vou comer. A Soratian veio aqui, ó. A Soratian tá... Fica pedindo colo. Quando a gente tá comendo. Pode tomar vergonha nessa cara. Fucinho. Fucinho de ouro. Nesse focinho de olho. Tá bom? Ó a mão. A mão na cadeira. Toma vergonha. Você quer um pouquinho de vergonha pra tomar? Mãe vai pôr um pouquinho no copinho pra você, tá? Quer canudinho? Vem? Então tá. Agora eu vou jantar e daqui a pouco eu volto. Oi. Olá. Eu jantei. Aí de sobremesa eu comi uma fatia de melancia. E aí eu fiz a calda aqui, ó. De ameixa. Tá quente ainda. Gente. Vocês não têm noção de como eu fiquei salivando. O Renato tá ali assistindo sei lá o que na internet. E na hora que eu abri esse saco de por um aqui. Nossa, olha o cheiro. Veio esse cheiro. Eu fiquei com água na boca. Vontade de colocar umas 5 na boca. Mas porém, tudo ficou tudo. Eu não coloquei nenhuma. Porque eu teria que aplicar insulina e tudo mais. Eu tinha acabado de comer. E eu sabia que... Tipo assim. Era vontade, né? E se eu me segurasse... Só Deus mesmo. Nessa hora. Só Jesus na causa. Enfim. Fiz a calda. Tá esfriando aqui. E gentita. Eu desenformei o negócio. Nossa, tá parecendo um ovo cozido. Muito engraçado. Parece um enorme bolo de claras cozidas. E aí... Tá esfriando pra eu colocar no... Em cima do manjar, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou buscar o menino. E está aqui, ó. Não parece uma enorme clara cozida, gente? Eu fiquei com isso. E outra coisa que eu queria falar pra vocês... Deixa eu falar pra vocês. Espera aí. Deixa eu falar pra vocês. Foi que eu recebi comentários naquelas forminhas de ovo cozida. Perguntando se tinha que quebrar o ovo e colocar lá dentro. Não, gente. Você cozinha o ovo normal. Cozinha com casca normal, né? Junto com o jeito de cozinhar ovo. Você cozinha. Descasca. E ainda... Enquanto quente, você coloca dentro da forminha. E ele vai esfriar lá dentro. E por incrível que pareça, vai pegar o formato da... Da forma de ovo. Tá bom? Então, eu vou deixar a casa esfriando aqui. Vou tomar um banho. Porque eu estou cansada. Nossa. Estou cansada. A senhora Maria está aqui no meu pé. Pois é. Bocejando. Mostrar pra vocês. No pé da minha mãe. Bocejando. Agora, só porque ela falou, eu vou pra lá. Tá? Fui. Você foi? Você foi? Então, ó. Tudo arrumado. Tudo arrumado. Tudo arrumado. Eu vou voltar a manjar na geladeira. E vou tomar um banho. Olha, eu estava indo tomar banho. E olha o tanto de brigadeiro. Está passando os doces do Brasil na televisão. Agora, está passando muita coisa do Brasil por causa da Copa, né? Olha, está todo enfeitado de Brasil. E passou pudim, quindim, mousse de maracujá e brigadeiro, né? Olha o tanto de brigadeiro. É. Olha, bala de coco. É kawaii, né? Olha que delícia. E essas horas da noite, começa a passar essas coisas de doce. Olha que lindo. Nossa, que lindo essa. Acho que foi cassanetando, né? Falei, nirongô com português misturado. Foi empilhando. Aquele negócio, né? Acho que foi empilhando, né? Aquele... Estou falando com você, Reina. Olha. Olha. Então tá. Eu vou ver esse pedacinho aqui do programa, porque está passando no Brasil. E daqui a pouco eu volto. Eu vou tomar banho. Daqui a pouco eu vou tomar banho e depois eu volto. Então, gentita, acabei de botar a calda. Sobrou bastante ameixa no saquinho, mas não sei. Eu acho que ficava, sei lá, feio. E aí eu coloquei só assim, um, dois, três, assim, pra, tipo, decorar. Só pra tirar foto. Olha. Nossa, isso tá gordo, né? Gordo e doce. Sobrou tanta calda, olha. Eu vou guardar. Sei que eu vou fazer com essa calda, mas enfim. É... Talvez na hora de servir, né? Eu coloque num potinho. Aí, tipo, se o Reina quiser colocar mais calda no dele. Aí eu... Coloco. Olha que lindo. Está cheiroso. E agora eu vou tomar banho. Não vou comer hoje, porque eu jantei só salada e omelete. Não vou comer doce. Já comi a melancia. Agora passou a vontade. Eu sou a vontade. Mas é isso. Vou tomar um banho, tá? Só pra mostrar pra vocês como é que ficou e passar a vontade em vocês. Olha. Miam, 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 miam. Oi. Olá. São 22 horas e 41 minutos. Lembra aquele negocinho que eu falei pra você que eu comprei? Eu não sei se eu te falei... Bom, enfim. Eu não sei porque eu gravei vídeo de comprinha aí. Bota que eu acanaco, né? Tem que estar... Enfim. Eu esqueci. Não sei se disse ou não. Mas enfim. Eu comprei esse daqui hoje. Estava pela metade do preço. E é um body tratamento pro corpo. E é um hidratante pra você passar no banho. E é super gostoso. Pensa numa pessoa cheirosa. Essa pessoa sou eu, tá? Então é muito, muito cheiroso e tipo... E super macio o corpo fica. Infelizmente a embalagem é meio estranha, né? Mas eu vou pegar o refil pra te mostrar. É esse aqui, ó. Aí eu peguei hoje uma promoção que de 358 ainda tava por... Tinha 50% de desconto. Então, tipo assim, saiu cento e pouco. Menos de 200 ienes. 180, por aí. 190. E aqui, ó. A... Hangaku. Tava. Então é super cheiroso. E é esse daqui. Aí eu comprei o vidro. Que tava 400. Mas eu tinha desconto de 50%. E mais esse... Dois desse aqui. Que é o refil, né? Na hora que acabar. Nossa, super gostoso. Eu gostei mesmo. Aí você passa no banho, dá duas... Dois puxos, que ele fala aqui. É... De uma, dois puxos. E daí esfrega no seu corpo. Cara, da Zentaini. E eu, quando você tem que passar no corpo todo. E depois você enxágua. Nossa, é muito gostoso. Eu gostei. Fica super macio a pele. Então, cá estou eu de cabelos lavados. Olha a flor. Estou com o pijaminha que você me deu. Ó. Diretamente do Brasil. E agora eu posso usar porque... Está... Quente. E eu posso deixar o cabelo secar ao natural. Gente, isso é... É... É, sabe? Assim, é coisa rara. Tipo assim... Você pode fazer durante um mês, dois meses no ano. Eu, pelo menos, né? E... Então é isso. Eu vim aqui pra dizer que estou muito cheirosa. E estou muito cansada também. E o Renan está lá na sala assistindo o filme. Se vocês escutarem... É um filme que... Sei lá como é que é o nome. Como é que é o nome desse filme, amor? Eu não sei. Ele está tão útil que ele não está nem me ouvindo. Mas enfim, é um filme japonês que ele falou ontem que ia passar hoje e que ele queria assistir hoje. Enfim, é isso. Então eu vim aqui me despedir de você. Tem um espelho atrás de mim. É porque eu fico que nem uma louca assim. Tá? Então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por passar o dia comigo. Um beijo mãe, um beijo anjo, um beijo meninas e meninos. Muito obrigada por assistir este vídeo. E eu te vejo no próximo. Bye! Bye!